E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quantas horas uma bateria Live PO4, 24 volts, 100 amperes, mantém uma casa ligada? Mantenha a sua casa ligada. Vamos aprender num vídeo bem rápido e bem simples qual a autonomia dessa nova bateria Live PO4 no seu sistema com as suas cargas. Também vou te passar detalhes importantes sobre a utilização desse tipo de bateria no sistema de energia solar off-grid, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas antes quero te avisar que o vencedor do último sorteio da estação de energia solar B3A e da placa PV120, o amigo Misael, já recebeu seu produto tem uns 3 dias e ele vai gravar um vídeo como ele recebeu o produto e vai enviar pra gente aqui no canal pra exibir para os amigos. E quero dizer, não perca o sorteio das estações de energia portáteis aqui do canal. No momento já tem 4 separadinhas para sortear para os membros do canal. Essa aqui que o sorteio já está aberta é B55. Tem também já 3 separadinhas. AC2A, AC50S, EB70S. Só esperando, você se torna membro do canal, escolher sua centena e participar dos sorteios aí, dos próximos sorteios do canal. Esse é o que está aberto. Então, não deixa de participar e tentar ganhar a sua estação de energia solar portátil da Blue IT, as mais tops do mercado. Também não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações, participar do Salve com a Galera. Hoje tem super salve dos vídeos que a gente não teve. Não deixa de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas aqui do canal. Não vendemos cursinho. Seu dinheiro é pra você comprar seus equipamentos e montar seu sistema com as aulas gratuitas aqui do canal e começar a economizar energia e ter sua autonomia pra usar da forma que você quiser. E último aviso rapidinho que a partir da manhã começa a verdadeira Black Friday no AliExpress. Teve o 11 do 11 com vários cupons aqui do canal, descontos top. Mas amanhã, dia 22, já tá válido na verdadeira Black Friday com os cupons de desconto que eu vou deixar aí no comentário fixado na descrição do vídeo pra você utilizar. É 12x sem juros. É descontos aí absurdos. É estoque no Brasil, zero taxa. Dê uma conferida. E a partir da manhã tá tudo liberado. Vamos lá, pessoal. Vamos saber quantas horas essa bateria mantém sua casa ligada aí no off-grid só com essa bateria. Bateria da Kimbo Live P4, 24 volts nominal. Tensão é 25.6 vezes 100 amperes hora. E aí, quantas horas? Vamos saber algumas informações importantes antes de entrar no cálculo aí de autonomia. O que é que você precisa saber sobre essa bateria? Essa bateria montada é formada por 8 células individuais aí de 3,2 volts por 100 amperes hora a cada célula. E dentro dessa caixa, dessa bateria, tem uma BMS aí que faz o controle de corrente de recarga, corrente de descarga, tensão de cada célula individual e demais proteções de temperatura. E ela é responsável por manter a saúde interna dessa bateria e também os níveis de controle de carga e de recarga, como eu já informei. De mão desses dados iniciais de atenção da bateria, 25.6 volts, vezes 100 amperes hora, nós temos aí um dado importante, a capacidade energética dessa bateria, que dá, multiplicando a tensão pela corrente, teremos 2.560 watts hora em utilização de 100% de sua capacidade. Essa bateria, ela pode ser carregada e descarregada durante 5.000 ciclos, ou seja, 5.000 vezes você pode descarregar e recarregar essa bateria. E se você dividir isso por 364 dias, um aninho, você terá em média 13 anos e 9 meses de utilização, se você fizer essa descarga todos os dias até lá. Porém, temos mais um dado importante. Esse tipo de bateria, a gente, para conseguir a ciclagem máxima, ou seja, os 5.000 ciclos, esse tempo todo, a gente não deve descarregar essa bateria 100%. É recomendado pelo fabricante que a gente, além de outros detalhes que eu vou comentar também, a gente não descarregue mais do que 80% da capacidade máxima dessa bateria. O que daria aí 80% desses 2.560 watts hora, daria ainda belos 2.048 watts hora. Aí a primeira pergunta que pode surgir, Tarsísio, quando eu descarregar 100% dessa bateria, a tensão vai estar zerada? Não. Esse tipo de bateria, o cálculo dela é da seguinte forma. Quando você puxar praticamente 100% da capacidade dela entregar essa corrente nesta tensão, você vai ter chegado aí a uma tensão nominal por célula de 2,5 volts. Você tem a tensão inicial de cada célula 3.2 volts. E a tensão final dela, praticamente descarregada, 2,5 volts. E se eu continuasse utilizando abaixo de 2,5 volts, quando ela chega nessa tensão aqui, a tensão e a corrente dessa bateria já está numa curva assim, numa queda brusca. Então, para que a célula não danifique quimicamente, internamente sua química, a BMS já é programada para não deixar passar, de forma alguma, dessa tensão para baixo. Com 2,5 volts. Ou seja, com exatamente 20 volts, essa bateria corta por proteção da BMS qualquer saída de corrente. Aqui, com certeza você já utilizou 100% da capacidade de entrega da bateria, porém, sem deixar danificar as células internamente. E aí você pergunta, mas eu posso utilizar os 100%? Pode. Porém, você não vai conseguir os 5 mil ciclos. Você pode perder aí entre 30% e 40% do ciclo, se você utilizar a descarga de 100%. E aí você vai definir o que é mais importante para você. Utilizar aí 13 anos de forma racional, utilizando os 80%, ou utilizar aí 6, 7 anos, utilizando 100%, puxando até a alma da bateria. Essa é a primeira parte. Outra informação importante para esse tipo de bateria, para manter a saúde dela durante todo esse tempo aqui, é a corrente máxima de drenagem. Essa bateria, por exemplo, ela é 100 amperes hora, vezes a tensão dela, que é 25,6 volts, a gente tem aqui 2.560 watts. Eu não estou falando 60 watts. Eu não estou falando da autonomia, por isso não é hora. Mas sim da capacidade aí de entrega de potência. Então, se eu colocar cargas que puxem mais do que 100 amperes, a BMS, que também está programada para não deixar sair mais de 100 amperes, a bateria dela vai atuar e cortar. Então, a gente pode ligar cargas de até 2.560 watts. Ah, eu quero utilizar uma potência maior, aparelhos com maior potência, um inversor maior potente. Então, eu tenho que botar outra bateria, ou em série ou em paralelo, para poder dobrar aqui essa capacidade. Se eu dobrar, eu vou para 5.000 e alguma coisa, watts instantâneo de potência. E o dado é esse. Eu não posso descarregar mais do que um C e carregar em meio C. Carga até 50 amperes, antes de descarga até 100 amperes hora para durar o que tem de durar, conforme o fabricante. Agora, vamos saber quantas horas ela dura na sua carga? E agora, o que é que eu preciso saber para quantas horas ela vai manter minha casa ligada? Primeiro, que você vai calcular essa autonomia dela quando não tiver produção solar. Durante o dia, com as placas enviando energia, você praticamente, dependendo da quantidade de placa que você tiver, dos seus controladores, você vai estar utilizando aí a energia do sol. Quando o sol acabar, parar de mandar corrente para a bateria, que você vai entrar na autonomia da bateria. E quais os dois índices principais que a gente vai precisar saber aqui? Amperes hora e watts hora. O principal, watts hora, que a gente vai utilizar para vocês. Só que eu vou explicar os dois de forma bem rápida e bem sucinta. Todos os aparelhos que você liga na sua residência, ela tem um consumo de watts ou watts por hora. E é a partir daí que a gente vai definir uma autonomia. Por exemplo, você quer utilizar na sua casa 10 lâmpadas de 10 watts hora. Cada lâmpada consome 10 watts por hora. Então são 10 lâmpadas, então você vai ter 100 watts por hora de lâmpadas. E por quantas horas você utilizar? E você vai calcular. Ah, eu vou começar a utilizar essas lâmpadas de 6 da tarde até meia-noite. Ou seja, 6 horas vezes 100 watts hora. Aí você já tem uma carga definida. Ah, iluminação. Eu tenho 100 watts hora por 6 horas dá 600 watts hora de consumo. Lembrando que esses 100 watts hora seriam 10 lâmpadas vezes 10 watts. Ah, eu tenho uma geladeira que consome. Uma geladeira que consome 80 watts hora e vai funcionar aí de 6 da noite até 6 da manhã na energia off-grid. Por um exemplo, que vai dar aí 12 horas. A gente teria um consumo total de 960 watts hora de consumo. Vou utilizar uma TV que consome 60 watts hora por 6 horas também teria aí mais um consumo de 360 watts hora total. Vamos agora dar uma somada nessas cargas aqui e ver o seu consumo à noite. Isso é só um exemplo. Pode entrar em inúmeros outros consumos. A gente teria os 600 mais os 960 mais os 360. Nós já teríamos consumido aqui 1920 watts hora. Você veja que nossa bateria aqui tem 2048 watts hora. E a gente com essa carga, a gente conseguiu manter uma iluminação de 10 lâmpadas, de 10 watts durante 6 horas consumindo 600 watts hora. Nós conseguimos manter essa geladeira de 80 watts hora durante 12 horas e consumimos nossa disponibilidade de 960 watts hora. E nós conseguimos manter uma TV de 60 watts hora por 6 horas, consumimos mais 360 watts hora de disponibilidade energética de nossa bateria. Então, consumimos o total de 1920 watts hora. Daria para encaixar mais alguma coisa, algum consumo. Então, a autonomia não é nada fixo. Sempre vai depender do seu consumo, da quantidade de aparelhos que você liga. Você vai ter que descobrir qual consumo em watts hora do seu aparelho. Ah, uma lâmpada, olha aqui. Ela consome 15 watts hora. Vou utilizar durante 5 horas. Esse consumo vezes 5 horas total. E aí você vai fazer o somatório total e comparar com a disponibilidade energética. Nesse caso aqui, utilizando de forma racional 80% da nossa bateria, são 2048 watts hora. Eu poderia utilizar todos esses aparelhos aqui dentro da margem da bateria e ainda sobrar. Aí quase 160 watts hora para encaixar mais algum consumo. Então, quantas horas vai manter sua casa? Vai depender da carga. Não tem como responder individualmente a cada amigo quantas horas vai manter sua casa. Vai depender do que você ligar. Imagine que você não tem nenhum consumo desse aqui. E tem apenas um aparelho fixo de que consome 200 watts hora. Então, você vai poder manter esse aparelho durante 10 horas. Se você tiver um aparelho ligado na casa que consome apenas 20 watts hora, você vai poder manter esse aparelho ligado por 100 horas. Porque 100 vezes esse 20 vai dar os 2000 watts hora e a gente tem 2048. Então, a autonomia sempre vai depender da sua carga, do que você vai ligar no seu sistema. Essa é a maneira mais rápida de você calcular a autonomia utilizando watts hora. Eu poderia também utilizar o amperes hora. Se você conseguir medir na saída ou na entrada do seu inversor o consumo de corrente contínua. Por exemplo, seu inversor 24 volts você ligou tudo na sua casa. Não, eu quero saber quantas horas minha bateria vai durar e eu coloquei um alicate amperímetro na entrada lá DC do seu inversor. E ele está consumindo aí 20 amperes hora de corrente contínua. Se eu sei que minha bateria tem disponibilidade de 100 para utilização de 100% da carga mais de 80%, que daria 80 amperes hora e eu estou consumindo 20 amperes hora na entrada do meu inversor corrente contínua eu vou ter 4 horas de autonomia nessa carga aí de 20 amperes hora. E 20 amperes hora em 24 volts vai dar mais ou menos aí que carga. Aí você multiplica 20 amperes vezes 25 volts daria mais ou menos aí uns 500 watts hora você teria 4 horas de consumo em 500 watts. Então notou que você sempre vai ter que verificar ou o consumo em watts hora dos seus aparelhos individuais ou o consumo global na entrada do seu inversor de corrente contínua para saber quantas horas sua bateria vai manter sua casa ligada. Não tem mágica. cada um vai ter uma autonomia diferente de acordo com o que ligar no seu sistema. Chegou, chegou meu povo salvezinho rápido super salve dos 3 vídeos não notaram, mas eu estava viajando deixei uns vídeos gravados umas coisinhas e aí fui tocando e agora super salve para vocês chega, 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 chega nosso amigo Elton e aí sua esposa Milda de Caratinguinha Minas Gerais grande abraço nosso amigo Ronaldo Couto de Curitiba no Paraná chega, chega, chega nossos amigos cadê menino Cleidson Ferreira de São Luís no Maranhão chega nosso amigo Elio Freitas de Belo Horizonte Minas Gerais nosso amigo Wilton Lima Pessoa nosso amigo Mário Neajá da região de Santa Macaé no Rio de Janeiro Sérgio Ferreira Tribalbó Ele São Gonçalo Rio de Janeiro nosso amigo Leandro Carvalho de Guarariba Guarabira Paraíba nosso amigo Nathanael de São Paulo e nosso amigo Luciano Santos de Itaquera São Paulo grande abraço a todos vocês vou deixar uma imagem aqui para vocês essa aqui está passando sobre a ruela não existe uma regra para tudo cada montagem tem uma especificidade existem arruelas que vão regularizar os contatos existem arruelas que vão fazer o casamento entre materiais diferentes para não ter aí um dano químico ao material entre outras então não existe a regra 100% de arruela sempre por cima que é para apertar muitos vão entender por causa que teve um vídeo anterior sobre o assunto não vou ficar respondendo comentários sobre o que eu sei que existem regras diferentes para a utilização entendeu tchau tchau tchau